O jornalista brasileiro Vinícius Jorge Carneiro Sassini ganhou o prêmio Rei da Espanha de Jornalismo na categoria Imprensa. Sassini conseguiu o prêmio pelo trabalho Recusas da FAB e Impedem Transplantes de 153 órgãos, do Especial Saúde em Segundo Plano, publicado no jornal O Globo em 5 de junho de 2016. O brasileiro foi premiado ao lado de nomes como o espanhol Arturo Pérez Reverte, a hispano-uruguaia Carmem Poçadas, o site do jornal El País e outros profissionais da informação de Colômbia, Cuba, México e Espanha. Os prêmios Rei da Espanha de Jornalismo são convocados anualmente pela Agência AF e a Agência Espanhola de Cooperação Internacional. Em sua 34ª edição, foram apresentados 196 trabalhos procedentes de 21 países. Os prêmios serão entregues no segundo trimestre deste ano, em um ato presidido pelos ex da Espanha.